Estamos de volta com o programa na mira Estamos de volta com o programa na mira minha gente, olha só Meu povo, meu povo, deixa eu dizer uma coisa pra vocês O programa na mira, tá empurrado de audiência Até a concorrência tá assistindo o programa na mira meu povo Até a concorrência Deixa eu dizer uma coisa pra você Tem muita informação ainda, vem pra cá Agora olha só meu povo, imagens de câmera de segurança registraram o momento exato de um assalto Que aconteceu uma distribuidora localizada no bairro de Santa Etelvina, na zona norte de Manaus As imagens mostram três homens entrando no local, rendendo o primeiro funcionário Armados até os dentes meu povo, os homens saem à procura de dinheiro Do lado de fora as pessoas começam a passar por ali e percebem uma movimentação estranha, mas ninguém se candidata a ser um super herói Até porque os camaradas estão armados E o medo de perder a vida tentando defender alguém hoje aqui em Manaus, meu amigo, é muito maior Infelizmente está sendo dessa forma Aí ó, você percebe, renderam os dois funcionários da distribuidora O camarada aqui abaixo do seu vídeo pegando todo o dinheiro, né E olha só, aí depois de roubar tudo, depois de colocar os camaradas lá atrás pra não identificarem Eu acho que conseguiram levar até um, sei lá, um uísque, alguma coisa assim, uma caixinha de cerveja Porque esses bandidos são gaiatos, são xeridos mesmo E aí eles vão embora Por quê? Porque tem um carro esperando eles lá fora Tem um carro esperando eles lá fora, que é esse carro branco que você está vendo Isso daí é o momento que as pessoas passam, ó Esse senhor, que vai passar em frente ao local, ele dá uma... ele volta novamente e para Percebe, né, observa alguma coisa estranha Só que quem? Quem? Quem que vai entrar no estabelecimento, olha aí, ó Ele percebe, dá de cara com os ladrões, finge que nada está acontecendo, com medo aí de ser roubado também Aí os camaradas vão, ó Levam tudo e vão embora É dessa forma Com a cara limpa Não precisa nem de máscara, nem de nada, meu amigo Os camaradas hoje em dia não querem nem mais gastar dinheiro Sabe por quê? Porque sabem que a lei beneficia cada um deles Infelizmente é dessa forma Infelizmente é dessa forma que está acontecendo aqui em Manaus Que está acontecendo aqui no Amazonas Camarada não tem mais medo nenhum Né? Assalta com a cara limpa, mostrando quem é Justamente para que a polícia possa ali, né, ficar intimidada Não tem mais respeito, gente Ninguém mais tem trabalho Ninguém mais pode trabalhar seguro dessa forma Entendeu por quê? Porque o bandido vai lá Tem câmera no local, meu amigo, não inibe mais não Vou dizer para você comerciante, dono de estabelecimento Câmera de segurança não inibe mais assalto não Não gasta dinheiro com isso não, meu amigo Né? É melhor você gastar dinheiro com alguém Para ficar na porta do seu estabelecimento Para vigiar o local E armado É melhor você investir em alguém que possa estar ali Né? Cuidando do seu estabelecimento armado Ok? Infelizmente, camarada aí, ó Câmera de segurança inibe mais ação dos criminosos Né? E agora eu quero saber de você, gente Quero saber É, verdade Minha diretora pensou agora no programa Você tem que ter câmera de segurança Para que a gente possa mostrar aqui no programa E ajudar você a divulgar a imagem dessa bandidagem E olha só, minha gente Deixa eu dizer uma coisa para você O que você acha dessa justiça aí? Que semana passada foi uma palhaçada Conseguiram liberar os camaradas que assassinaram o sargento E depois voltaram atrás Tá difícil essa situação, minha gente Eu quero saber de você O que você acha dessa ação criminosa aí? Né? Comenta no nosso Facebook Comenta aí na nossa live Comenta no WhatsApp Comenta também ligando para a gente aqui no programa Que eu quero saber a sua opinião Participa com a gente O programa é feito por mim Mas principalmente por você Por você, cidadão Não é por você não, Léo Pro cidadão do outro lado E não foi só isso, minha gente Na cachoeirinha Na Avenida Carvalho Leal Uma drogaria foi assaltada O que tem de drogaria assaltada, minha gente? Quase toda semana a gente mostra aqui Né? Pelas câmeras de segurança É possível identificar o meliante Que entra no local Saca a arma E ameaça os funcionários E o cliente Que é esse que você está vendo de mochila aí Imagina, meu amigo Você está lá doente Né? Ou vou ali comprar uma vitamina C Comprar um Dual Flex Entra na drogaria E no momento No momento Em que você está ali O camarada está lá escolhendo O remédio para ele Chega o bichinho Está olhando lá Está olhando A cara do meu amigo Está olhando lá De repente o camarada vai lá Passar a mão na bermuda dele Já para levar Né? Aí o dinheiro E o aparelho celular E aí? Como é que fica a cara do camarada? Fica sem jeito Fica sem jeito Infelizmente É isso que acontece Aí, meu amigo Os funcionários lá Nem fazem mais nada Porque sentem medo, minha gente Camarada que entra armado Ele ameaça de lhe matar Se você não entregar as coisas Como é que você vai ficar? Como é que tu fica, Leão? Fica com medo, Leão? O Leão fica com medo Nem o rugido dele Mais assusta ninguém Nem o rugido dele Assusta mais ninguém É dessa forma, meu amigo Que está acontecendo aqui em Manaus A bandidagem está solta Ainda mais, meu amigo Eu vou contar uma coisa para você Ainda mais Que muitos desses bandidos Foram tirar férias em Parintins Foram tirar férias em Parintins, Leão Quando chegar Vão voltar liso E com certeza Vai aumentar o índice de assalto Aqui em Manaus Porque a bandidagem tira férias Você acha que a bandidagem não tira férias? Tira férias Né? Agora eu quero ressaltar Olha só, presta atenção O camarada dá uma coronhada Na cabeça do cliente ainda Imagina É, não fez nada Entregou ali tudo o que o cara pediu Aí esse camarada audacioso Ainda taca a coronhada Na cabeça do cliente Mas, meu amigo Só te dou um aviso E aqui não é praga, não Aqui não é praga, não Mas tudo que eu digo acontece Eu ainda vou ter a felicidade Vem cá, Leão Ainda vou ter a felicidade De te mostrar aqui na tela do Namira Hoje eu tô te mostrando aqui pra população te identificar Mas eu tenho certeza que até semana que vem Você vai estar sendo apresentado Eu vou mostrar você sendo preso Sabe por quê? Porque você é um vagabundo Você é um safado Porque a forma A forma que você trata as pessoas A forma que você trata as pessoas Diz que ainda tava de cordão de ouro, Leão Ainda tava de cordão de ouro Né? Se achando o dono da cocada preta Chega com uma arma Você se acha o camarada Se acha o cara, né? Você se acha o cara Com uma arma Né? Mas eu quero ver você se achar um cara Quando você estiver sendo apresentado Quando as pessoas perguntarem pra você Por que você fazia isso? Porque você é um bandido Vem cá, Leão Ordinário Tu não tá de férias não, Leão Vem cá, foca na cara do camarada Mostra bem fechadinho Bem fechadinho Isso, Leão Esse daí é o safado Esse daí foi o camarada Que assaltou a drogaria na Cavalho Leal Safado Eu quero que você da área da Cachoeirinha Se você conhece esse camarada Entre em contato com a polícia Entre em contato com o programa Namira Que a gente transmite aí a sua informação Pra que podemos trabalhar Pra que esse camarada fique atrás das grades Porque miserável, safado como esse aí Não merece estar na rua não Andando como eu e você Na rua não merece não Esse camarada tem que estar atrás das grades E não vem com tornozeleira não Porque tornozeleira não inibe o camarada De cometer assalto não Tornozeleira não traz a dignidade Do camarada de volta não A partir do momento que o camarada Entra pra essa vida Tanto pro tráfico de drogas Quanto pra criminalidade em si O camarada já perdeu a dignidade dele, meu amigo Já mostrou quem ele é Pra que que ele veio Pra que que ele nasceu Porque bandido, meu amigo Bandido Que toma esse tipo de atitude Nasceu pra essa vida, meu amigo Infelizmente, nós mostramos E abrimos o programa Porque quando o camarada tenta mudar de vida Muitas das vezes não consegue Porque as pessoas que perseguiam ele Continuam atrás dele Aí vem que o camarada parou Aí vai lá e chega e mata Então por isso que eu alerto você Você jovem, de 17 anos Faz o seguinte Vai fazer vestibular, meu amigo Vai entrar pra uma faculdade Vai trabalhar Tanta oportunidade que tem no distrito, meu amigo Vai lá, menor aprendiz Estágio Comece uma vida, meu amigo Mas não entra pra isso, não Porque isso daí só tem dois fins É cemitério e não o São João Batista Que tá lotado o São João Batista, meu amigo Vai lá pro Tarumã Então tu ainda vai dar dívida pra tua família Porque pra se deslocar, meu amigo Até o Tarumã, meu parceiro É difícil Agora nós vamos falar de coisa boa, minha gente Porque o programa na mira também tem muita oferta Tem muita coisa bacana E nós vamos diretamente com o Emerson Santos Que vai trazer novidade aqui pra gente No programa na mira Senhoras e senhores A partir de agora Muitas ofertas e promoções pra você Diretamente do supermercado barateiro A economia do seu dinheiro Por isso tá todo mundo aqui, ó Comprando, aproveitando Fazendo o rancho no final de semana E conferindo Josimar, que promoção é essa, meu compadre? Isso é coisa de maluco, gente Só o barateiro queima preço Pra você economizar Isso mesmo Ei, dona menina Você que tá na sua casa Vem pra cá pro barateiro da compensa Onde, Emerson? Na Avenida Laguna Tem barateiro No São José tem barateiro Tem barateiro na compensa Avenida Oscar Borel Tem barateiro em toda Manaus Só você fazer suas compras Gente, olha essas ofertas Espia, espia, espia Espia! Feijão carioca da casa Feijão dos bons Por apenas R$ 3,79 Frango Frango Quilo Só R$ 5,69 Creme Kraken Mabel R$ 1,99 Preço imbatível Ibatível mesmo E mais que você vai encontrar aqui também Corre, corre, corre Corre que tá cheio de ofertas e promoções Pra você, nosso telespectador Não perder essa oportunidade Gente, ofertas que não faltam no barateiro E hoje você compra o composto lácteo mococa gostoso Por apenas R$ 3,49 E tem o mistura láctea condensada por apenas R$ 2,49 É preço imbatível Barateiro compensa Avenida Oscar Borel Número 30 Vem pra cá e aproveita Agora é o seguinte Senhoras e senhores Quer ganhar Quinhentão É quinhentos Quinhentos Cem Duzentos Trezentos Quatrocentos Quinhentos reais Em vale compras Do barateiro É muito fácil Na tela Tá aqui o nosso Instagram Pra você seguir Segue agora Comenta Compartilha Avisa os amigos Porque é valendo Quinhentos reais Em vale compras Um presentaço Aqui é claro Do supermercado barateiro A economia do seu A economia do seu Do meu A economia do nosso dinheiro Vem pra cá e aproveita Supermercados barateiro A economia é do seu dinheiro Intervalo comercial do programa Namira Daqui a pouco a gente volta Não sai daqui não Tchau, hein